E saindo do forno, um pão de milho delicioso, fácil de fazer, não precisa sovar, perfeito para o cafezinho da tarde. Oba! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou fazer aqui um pão de milho verde, que é muito fácil, você bate no liquidificador, misturou, assou, está pronto. A massa é mole e não precisa sovar. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim você vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Esse é um pãozinho delicioso e fácil de fazer, né? Então fica aqui com a gente até o final, siga o passo a passo e não perca nenhuma dica. Eu começo colocando no liquidificador uma lata de milho verde, um ovo inteiro, três colheres de sopa de óleo, meia lata de leite morno, meia lata de fubá, uma colher de chá de sal ou a gosto, vou bater para liquidificar tudo. E reserva. No bolo eu coloco duas latas de farinha de trigo, aproximadamente 340 gramas. E vou colocar 30 gramas de fermento biológico fresco. São duas colheres de sopa rasa, três colheres de sopa de açúcar. Se você quiser usar o fermento seco, é um pacotinho desses aqui. Meia lata de água. A água está morninha, temperatura de lavadeira. E vou misturar para dissolver o fermento. Como aqui está frio, eu vou deixar descansar 15 minutinhos para o fermento reagir e ganhar mais força. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês, em gramas e medidas. Agora eu venho com a mistura do liquidificador. Vou misturar bem. E acrescento mais meia lata de farinha de trigo para dar o ponto. Eu estou usando a lata do milho verde como medida. E usei no total 420 gramas de farinha, podendo variar conforme a marca. A consistência é essa. Ela cai lentamente da colher. Quem gosta também pode colocar erva doce. Agora eu vou transferir para a forma. Ela está untada com desmoldante caseiro e mede 25 centímetros de comprimento por 10 de largura e 6 de altura. Vou dividir a massa em duas partes mais ou menos iguais. Transfiro para a forma. E agora eu vou alisar a massa com a espátula molhada na água. Vou molhando e venho alisando. Agora cubra e deixe crescer até triplicar de volume. Depois que a massa cresceu, eu pincelo com um ovo batido misturado com uma colher de leite. E vou pincelar levemente para não afundar o pão. Agora eu polvilho com fubá. E levo para assar pré-aquecer o forno 5 minutinhos a 180 graus. E deixo ali de 40 a 45 minutos. Ou até que ele fique bem assadinho e douradinho. Nosso pão assou, veja como ficou. Hum, delícia, hein? Que delícia! Agora eu vou transferir para a grade para esfriar. E depois vamos cortar um pedaço dessa delícia. Oba! E veja, gente, que fácil e prático e delicioso. Muito bom! Com um cafezinho nesse frio que está fazendo aqui, é tudo de bom! Prático, rápido, perfeito para um cafezinho da tarde. Ou uma xícara de chá bem quente com esse frio. É tudo de bom, gostaram, meus amores? Espero que sim! Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba bateu, tá pronto!